em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole dá vontade divina para minha alma, abençoa-me mãe para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo vende Espírito Santo, vende por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, amém, fia-te Trecho do dia 8 Livro do Céu, vol. 2, capítulo 24 A humildade da certeza dos favores celestiais Esta manhã tive receio de que não fosse Jesus, mas o demônio que me queria enganar Então Jesus veio e vendo-me com este temor disse-me A humildade é a certeza dos favores celestiais A humildade veste a alma de tal segurança Que as astúcias do inimigo não penetram dentro A humildade põe a salvo todas as graças celestiais Tanto que onde vejo a humildade faço correr abundantemente qualquer tipo de favores celestiais Então a criatura, a pessoa que Ela é verdadeiramente humilde Quando ela se reconhece como aquilo que é Por nada e totalmente dependente Do auxílio, do amparo, da graça de Deus Do conhecimento de Deus Do discernimento do Espírito E com isso a graça de não tomar uma mentira como verdade De não fazer da mentira uma verdade A humildade veste a alma de tal segurança Que as astúcias do inimigo não penetram dentro Ela não fica no erro E confia nos ensinamentos de Jesus No que chega a ela A humildade põe a salvo todas as graças celestiais Tanto que onde vejo a humildade Faço correr abundantemente qualquer tipo de favores celestiais Porque é de fato isso que essa criatura clama Ao não confiar nela mesma Ela se volta para Deus Clamando o auxílio dele Esvazia de si mesmo Ela não tem apegos humanos Ela não tem apegos nos conhecimentos Na experiência Nos anos de vida que ela tem Ela reconhece sempre como nada E totalmente dependente de Deus Por isso não queira preocupar-se por isto Se não com os olhos simples Olhe sempre em seu interior Se está investida pela Bela humildade E de todo o resto Não se preocupe Porque no erro Ela não vai ficar Enganada pelo diabo Ela não vai ser Porque terá o auxílio O amparo divino Depois fez-se ver Muitas pessoas religiosas E entre elas sacerdotes Também de santa vida Mas por quanto bons fossem Não havia neles Esse espírito de simplicidade Para crer nas tantas graças E nos tantos diversos modos Que o Senhor tem Com as almas Não havia neles Esse espírito de simplicidade Para crer Nas tantas graças E nos tantos diversos modos Que o Senhor tem Com as almas Não consegue penetrar Tem os corações fechados Conhecimento Sabedoria Para eles é só Santo Tomás de Aquino Santo Agostinho Só os padres lá atrás Hoje Deus não fala com ninguém Se falam Tem que falar Claramente com ele Vindo de outro Ele não acredita Até muitos dizem Que a revelação particular Não somos obrigados A crer Eles mesmo dizem Não somos A igreja não nos obriga A crer Por não terem Esse espírito De simplicidade E não Crem que Deus Fala de diversos modos E com diversas pessoas Com todos Onde Ele encontra Essa abertura Apropriamente dita Essa simplicidade Esse despojamento De si Então Jesus vai dizer Eu me comunico Aos humildes Ele mesmo diz Eu me comunico Aos humildes E aos simples Porque logo Crê em minhas graças E as tem Em grande estima Ainda que sejam Ignorantes E pobres Até o que eu me lembrei Essa semana Dada uma situação Em que chamavam O Santo Curadax De burro Burro Mas burro mesmo Que ele não conseguia Entender A doutrina Não conseguia Até aprender O latim Tanto Que mandaram ele Para um buraco Lá em Ars Porque Na burrice dele Vamos mandar ele Para lá Porque Lá as pessoas Serão mais burras Que ele Então Pode ser que Se entenda E o que foi Coradax O que foi O que ele fez Lá Ele não Deus dele Por meio Da simplicidade Que Habitava nele Sabendo Que Nada podia Que tudo Deveria ser Deus Ignorante Como era Cheio De dificuldades Como era Deus Pode assim Então Fazer Nele Grandes Coisas Até ele Mesmo Dizia Se com A queixada De um burro Deus fez Tudo o que fez Por meio De sanção Foi sanção Quanto mais Ele não faria Com o burro Inteiro Que era ele E assim Se fez E a igreja O coloca Como padroeiro Dos sacerdotes Olha que coisa Um padre Burro E nessa burrice Nessa simplicidade Dele Despojado De si Sem Apoiar-se Nos apoios humanos Mas Totalmente Amparado Por Deus Pela graça divina E olhamos Os sacerdotes Hoje Que semelhança Tem Né Que Exemplo Tiram Só se lembra Dele Na festa No dia Do padre No dia Do padroeiro Porque Doutor mesmo É Santo Tomás É Agostinho No máximo Ali Padre Pio Que está Tão em alta Agora Nesses tempos Até Penso Que Mais Pelo combate Que ele tinha Com o demônio Porque É tanta atenção Que se dá Ao demônio É É tanta atenção Que se dá Ao demônio É E aí Por isso Lembra-se Do padre Pio Pelas surras Que ele tomava Do demônio Posso estar Enganado Mas é O que me vem Agora E louvado Seja Deus Provera a Deus Que Que realmente Não seja Por isso Então Eu me comunico Aos humildes E aos simples Porque logo Creem em minhas Graças E as têm Em grande Estima Ainda que Sejam Ignorantes E pobres O conhecimento De Deus O amor A intimidade Com Deus Não Não vem Por meio Do Do intelecto Ainda que seja De suma importância Mas fato é esse Que Luísa Não tinha Grande conhecimento Grande formação Acadêmica Não tinha E tantos Outros santos E tantos outros Que até Analfabetos eram E até Voltando aqui Ao São João Maria Vianem Eles se Comunicam Com essas Almas humildes Simples Porque são Abertas A acolherem O auxílio O amparo De Deus Até mesmo Por serem Desprezadas Por outras Pessoas Elas se Voltam A Deus Sabendo E confiante Que Ele As irão Acolher Ele Dará Ouvidos A elas A tal ponto De se Comunicar Com elas Conversar Com elas Dar a elas Os seus Ensinamentos As suas Verdades E elas Com grande Alegria As acolhem Assim se Deu Com os Apóstolos Que eram Pobres Pescadores No linguajar Gente da Roça Gente Simples Humilde Que não Tinha nada Não tinha Conhecimento De nada Do que eles Sabiam Pescar Se tirasse A pesca Eles morreriam De fome Porque não Sabiam Fazer Outra Coisa Assim se Dá Muitos Hoje Mesmo Os pescadores De hoje Pessoas Lá Da roça Que vivem Da pescaria Ou que Muitos Que vivem Do trabalho Rural E por isso São mais Propícios A ouvir A Deus E mais A acolher As suas Verdades Diferente Como foi Dito Dos sacerdotes Que Já são Cheios Do saber Até o que Jesus Vai dizer Que Sejam Ignorantes E pobres Mas com Estes Outros Que você Vê Eu sou Muito Relutante Porque o Primeiro Passo Para O primeiro Passo Que aproxima A alma A mim É o Crer Então Acontece Que estes Com toda Sua Ciência Doutrina E até Santidade Nunca Provam Um raio De luz Celestial Isto é Caminham Pelo caminho Natural E jamais Chegam a Tocar Nem Sequer Por um Momento O que É Sobrenatural Vivem No seu Racionalismo Nas Experiências Dos santos A experiência Do santo Tomás Do santo Agostinho Até o que foi falado Outro dia Parece até que Estão colocando Os santos No lugar De Deus E está Aqui a prova Vale mais Os escritos De tais Santos Do que O livro Do céu Né Vamos deixar Esse livro Do céu De lado E vamos Aqui Nos Nos Aqui Como se diz É Vamos Vamos focar Aqui Nos escritos Do santo Né Como que O que Jesus Está dizendo Aí Não importa Vamos Vamos Nos Nos orientar Por aqui Porque Estes Aqui Sim São Grandes Sábios E doutores E Jesus Não Até eu Lembro Lá Da Votor Tem que Parece que Zacarias Zacarias Né Zacarias Que Queria que Nossa Senhora Ficasse por ali Para Ele Dar a Formação A Jesus Porque Ele era Um doutor E Cheios Já De si Jesus Não Encontra Como Comunicar A eles Porque Tudo Que Fala Tudo Que Chega A eles Eles Já Arrebatem Com Um Conhecimento Humano Um Conhecimento Racional É É Uma Regra É Que Jesus Fala Com X Pessoa Com Grau De Conhecimento X E Que Esta Pessoa Por Ser Ignorante Não Teria Capacidade De Compreender Jesus Então Se Ela Fala Algo Não É Deus É O Demônio Que Fala Com Ela Como Foi Falar No Trecho Outro Dia O Demônio Pode Falar Com A Pessoa Mas Deus Não O Demônio Se Manifesta A Aquela Pessoa Deus Não Tanto Era Já De Praxe Isso Que Luisa Mesmo Aqui No Trecho Ela Já Tem Esse Pensamento É Deus Ou Demônio Temia Que Fosse Demônio E Não Deus Como Diz Ainda Pouco Dá Tanta Atenção Pro Diabo E Deus Fica De lado Então Continuando É Esta É Também A Causa De Por que No curso De Minha Vida Mortal Não Houve Nem Sequer Um Doutor Né Que Jesus Mesmo Já Diz No Auge Da Sua Vida Dos Que Ele Chamou Para Ser Seus Primeiros Apóstolos Né 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 Lembro Aqui De Um Que Passou Perto É Mas Que Ficou Sempre A Uma Certa Distância Vai Narrar Na Valtorta É Gamaliel É Que Esperou Pelo Sinal É Aquela Confirmação Firme Né Nítida Que Se Deu Né Quando Jesus Morreu Quando O O véu Do Templo Né Se Rasgou Até O Que Ouvindo Na Partida Da Rúdia Ainda Né Ela Comentando Exatamente Isso Né E Aqui Eu Completo Dizendo Que A Dificuldade Parece Que Nem É Os Sacerdotes Até Ela Diz A Dificuldade Nem É Em si Os Sacerdotes A Dificuldade É O Homem O Homem Si Que Vive Muito No Racional Já A Mulher Não Né Por Ser Mulher Já Mais Instinto Maternal E Ter Né Uma Abertura Por Ter Já Essa Orientação De Ser Dependente Né Ela É Se Como Como Diz Né Ela Se Coloca Nessa Submissão Né Como Ela Já Se Põe Nessa Submissão Ao Marido Muito Mais Se Colocar Submissão A Deus A Vontade Deus E Assim Com Coração Arreganhado Para Acolher Né Porque De certa Forma Ela Já Se Dá Isso Para Com O Marido Já O Marido O Seu Provedor Como A Rout Diz Tem Que Trabalhar Tem Ganhar Dinheiro Tem Que Prover Tem Eu 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 Se eu Não Fizer Quem Vai Fazer E Portanto Fica Meio Que Travado Fica Em Meio Do Caminho Como Diz Por Isso A Grande Maioria Das Místicas Mulheres A Grande Maioria Aqui Do Grupo De Estudo Mulheres 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 Que Deus Ajude Que Mude Essa Realidade Na Divina Vontade Que Amulece Esses Corações Duros E Como Diz Obstinado Nessa Situação Nessa Questão Do Prover Eu Tenho Que Eu Tenho Que Sim Tenho Que Vá Com Deus Não No Linguajar Humano Mas Vá Com Deus Na Divina Vontade A Cumprir A Viver A Vontade Divina É Eu Preciso Fazer Essas Coisas Sem Deixar De Fazer Esta Outra Que É Primordial A Primazia A Deus O Ser Submisso A Ele Acolher As Verdades De O Que Esses Apóstolos Receberam Ao Ser Dóceis E Acolher E Atender O Chamado Divino Jesus Passa Até Hoje Chamando Quantos Ele Já Chamou Aqui Para Divina Vontade Quantos Passaram Desprezaram Desdenharam Escolheram Ficar Com a Santidade Das Virtudes Não Quiseram Nem Conhecer Que Divina Vontade Que Nada Isso Isso Existe Não Tem Como Deus Não Comunica Assim Com A Criatura Vocês Estão Loucos Vocês São Fanáticos Exagerados Não É Bem Assim Mas É O Que Eu Li Uma Vez O Que Foram Santos Não Foram Se Não Pessoas Fanáticas Como Santo Coradax O Santo Coradax Foi Padre Pio Que Ele Foi São Loucamente Pessoas Loucamente Apaixonadas Por Jesus E Que Estão Dispostas A Viver E Fazer Tudo Por Amor A Ele Deus Nos Livre Diante De Algum Comentário Desse Tipo A Pessoa Desanimar Se Deixar Levar Pela Vontade Humana Dela Igual Alguns Assim Fizeram Em Que Foram Buscar Orientação Com Sacerdote E Disseram Eles Precisam Ter Diretor Espiritual É Porque Eles Não São Capazes De Entender O Que Esses Escritos Precisam De Alguém Doutor Alguém Formado Estudado Ou Seja Um Sacerdote Só Que De Tantos Quantos Sacerdotes Há Por Aí Quantos Estão Interessados Nesses Escritos Quantos Estão Lendo Quantos Estão O Colocando Em Prática Então Como Vão Orientar Alguém Se Nem Eles Mesmos Sabe O Está Escrito É Como Um Padre Me Disse Uma vez Do Evangelho Como Foi Revelado De Maria Conhecia Nunca Nunca Ouviu Falar Mas Que Ao Mesmo Tempo Que Ele Não Conhecia Os Escritos Ele Diz Que Não Tinha Reconhecimento Pela Igreja Não Tinha Valor Canônico Então Não Fede Não Cheira Não Precisa Ler Busque Outros Livros Espirituais Que Irão Te Edificar Muito Mais E Aí Voltamos Lá No Santo Tomás Aquele Outro Que O Anderson Reis Tanto Fala Maria de Ligório Santo Afonso Maria de Ligório E Por Aí Fora Os Doutores Da Igreja Santa Teresa Esses Livros De Mística Aí Não Precisa Dar Tanta atenção Nem São Obrigados Não Somos Obrigados A Acreditar Então A Mensagem Mística Divina Que O Santo Recebeu Não É Obrigado A Acreditar Mas Uma Experiência Que Um Santo Um Doutor Da Igreja Teve Coloca-se Como Primordial Como Foi Dito Santo Tomás Teve A Sua Experiência Com Deus Sim Foi Verídica Foi Real E Através De Seus Escritos Buscou Passar Para Nós Mas É A Experiência Que Ele Fez Diferente Do Que Está No Livro Do Céu A Experiência Que Luísa Fez Mas Jesus Quem Escreveu Por Meio Dela Para Transmitir Diretamente Pessoalmente A Nós Porque Hoje Nós Temos Essa Interação Com Ele Ele Não Precisa Vir De Uma Forma Sobrenatural Em Cada Um De Nós Mas Através Desses Escritos Ele Toca Dessa Maneira Extraordinária E E Com O Que Está Dizendo Aqui Com Esse Atributo Da Simplicidade Da Humildade De Nazaré Voltando Voltando Lá Lá Nos Primeiros Séculos Né Nos Santos Pátis Primeiros Pátis Estudando Lá Os Seus Escritos Como Foi Dito Na Escola Uma Vez Isso É Até Interessante Porque A Formação Que As Pessoas Têm Hoje É Muito Fraca É Muito Superficial E Em Muitos Pontos Deturpada Contaminada Com Pensamento Protestante Com Espiritismo Um Um Sincretismo Absurdo Então De certa Forma É A Vontade De Deus Uma Graça De Deus Que Retome Lá De Trás E Venham Se Atualizando Até Mesmo De Pessoas Que Estão Vindo De Outras Iluminações Então É Importante Voltar Lá Trás Assim Como Aqui No Grupo É Importante A Pessoa Que Está Chegando Agora A Importância Dela Ir Viver Lá Os Primeiros Áudios E Viver Trazendo Um A Um Fazer Esse Caminho Mesmo Sendo Muitos Muitos Áudios Mas Até Mesmo Na História Da Igreja São Dois Mil Anos De Igreja Ó Eu Tinha Vou Retomar Um Instante Eu Comunico Aos Humildes E Aos Simples Porque Logo Crê Em Minhas Graças E As Tenho Grande Estima Tirar Dessa Situação De Miséria Não Na Condição Na Situação De Isso Não Era Um Problema Assim Como Na Vida De Muitas Pessoas Simples Hoje Isso Não É Um Problema Diante Do Que Estamos Vendo Hoje Ter Muitas Posses E Dinheiros E Status E Isso Aquilo É Que É O Problema Porque Sobe A Cabeça Das Pessoas A Pessoa Não Faz Mais Nada Deus Para Ela Se Torna O Dinheiro Que Tem O Carro Que Tem Os Estatos Que Tem E Vende A Própria Alma Para Manter Aquilo Para Adquirir Mais Daquilo Para Se Tornar Poderoso Muito Poderoso Como Lá Aqueles Rappers A Começar De Um Principal Mas Tantos Outros Que Estão Ali Envolvidos Na Naquela Loucura Naquele Absurdo Onde O Dinheiro Subiu A Cabeça E Com Esse Subir A Cabeça Todos Os Vícios E Abominações E Com Isso Pactos Mais Pactos Para Ser Ainda Mais Poderoso Para Ter Ainda Mais Poder Dinheiro E Prazer Obstinados E Aqui Até O Que Foi Dito Esse Trecho Nos Revela Nos Aponta Claramente Que Não É Necessário A Orientação De Um Diretor Espiritual Se Se Tivesse Alguém Ápito Para Isso Seria Muito Bem Vido Com Todo Prazer Seria Uma Alegria Mas Não Tem Não É Porque Não Queremos É Porque Não Tem Não Tem Quem Oriente Não Tem Desconhecem O Livro Do Céu Conhecem Santo Tomás Santo Agostinho As Moradas De Santa Teresa Vive Aquele Aquela Aguinha Doce De Passar A mão Na Cabeça Das Pessoas Como Eu Dizia Do Padre Que Eu Fui A Missa Domingo Agora Em Que Eu Fiquei Muito Impressionado Com A Atitude Dele Na Hora Do Ofertório E O Momento De Dar A Paz A Paz Aos Irmãos Onde Ele Passeou Por Metade Da Igreja Dando A Paz A Paz Paz Dando Uma Atenção Demasiada A Criatura Para Ser Um Padre Novo Que Retornou Já Trabalhou Aqui Em Vamos Vamos Nos Voltar Mais Uns Para Os Outros A Conhecer Mais Uns Aos Outros Pode Ser Importante Sim Talvez Mas E Jesus Jesus Está Ali Sendo Crucificado Ele Está A Beira De Levantar Jesus Na E Pessoal Está Lá Fazendo Festa Um Abraçando O Outro E Aquela Bateção De Palma E Dando Pirueta E Então Então Tem Coisa Que Não Há Necessidade É Aquilo Que Foi Dito Priorizemos A Deus Deamos A Deus A Primazia Principalmente Na Santa Miss Não É Hora De Colocar O Humano Na Frente Por Cima Mas Deixar Jesus No Centro E Assim Tantos Outros Sacerdotes De maneira Disfarçadamente Fazem Essas Ou Outras Atitudes Voltadas Para o Humano Voltadas Para ele Mesmo Voltada Para os Conhecimentos Dele As Verdades Que Ele Acredita E Jesus Fica Tacitur Como Dizem Outros Trechos Como Dizem Naquele Outro Vê Como Ninguém Me Quer Querem As Minhas Coisas Até Pode Ser Que Me Queiram Mas Querem Também As Suas Comodidades Os Seus Prazeres As Suas Suas Riquezas E As Perguntas A Humildade Para Receber Os Favores Celestiais Incute Qual Comportamento Na Alma Esse Esvaziamento Esse Despojamento Esse Reconhecer Se Um Nada Totalmente Dependente Do Amparo Do Auxílio Divino O que Acontece Com Os Padres E Religiosos Que Não Acreditam Facilmente Nas Coisas De Deus É Isso Aqui Já Estão Cheios Do Saber Do Conhecimento Portanto As Manifestações De Deus Precisa Caber Na Cabeça Deles No Entendimento Deles Se Assim Não For Eles Não Acreditam Não Creem Não Dão Atenção Não Querem Nem Saber Afinal Ele É Um Sacerdote Antes De Jesus Falar Com Qualquer Um Iria Falar Primeiro Com Ele Porque Ele É O Persona Cristo É Até O Farisaísmo Dos Nossos Dias Como Ele Falar Com Aquela Pessoa Tão Simples E Ignorante Tem Que Falar Com Migo Porque Eu Sou O Cara Eu Sou O Grande Estudioso Eu Sou O Grande Conhecedor Os Mais Pequeninos E Simples São Quem 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 Jesus Consegue Que Logo Criam Em Suas Coisas O Que Acontece Na Alma Desses Que Seja Diferente Dos Outros Que Não Aceitam Acreditar Facilmente Estão Vazios São Pobres Não Estão Apegados Ao Nada Que Tem Já Que Não Tem Nada Então Se Eu Perder Isso Que Eu Tenho Tanto Faz Como Tanto Fez Ou Até Melhor Eu Jogo Fora Tudo Isso Aqui Para Estar Com Ele E Diante Da Realidade Que Estamos Vivendo A Pessoa Não Precisaria Muito Para Fazer Esse Despojamento É Triste Ver Que Ainda Assim Pessoas Cobres Simples Humildes Ainda Têm Dificuldades Mas Estão Apoiando Ainda Em Suas Comodidades Humanas Nem São Conhecimentos Mas Há Confortos E Comodidades Humanas Até Vamos Se Dizer Uma Preguiça Espiritual Essa Dificuldade De Crer Firmemente Completamente E Se Mover De Verdade Em Direção A Isso Não Porque Ela Tem Muitos Conhecimentos Mas Por Uma Preguiça Espiritual Por Um Contentar-se Com Nada Contentar-se Com Nada Que Tem Deus Nos Ajude Para Que Também Estes Pobres Simples E Humildes Não Vão Por Por Outro Caminho Que Leva A Essa Mesma Condição Do Sacerdote De Não Conseguir Acolher O Chamado De Deus De Não Conseguir Reconhecer A Voz Divina Os Sacerdotes Por Estar Cheios De Conhecimento E Os Pobres Pequeninos Tantos Que Estão Cheios De Seus Apegos De Suas Paixões Portanto Muito Cuidado Para Que Nestes Como Foi Dito Nessa Semana Mesmo Para Que Não Corramos O Risco De Perder A Divina Vontade De Deus Não Querer Mais Gastar Tempo Conosco Por Não Estarmos Correspondendo A Ele Por Estarmos Também Ficando Contaminados Com Estes Sacerdotes Que Bradam Nas Humilias Os Seus Pensamentos Humanos As Suas Paixões Pela Criatura Afim De Mantê-las Na Igreja Com Consolações Humanas Com Resenhos Humanas Tomemos Cuidado Para Não Nos Deixar Contaminar Por Esse Pensamento E Ficarmos Indiferentes A Voz De Deus Ao Espírito Santo Quantos Como Diz Lá em Sim Quantos Já Passaram Por Aqui Ouvindo Demasiadamente Um Conselho Errônio De Um Sacerdote Abandonou Tudo Assim Como Aquele Sacerdote Que Já Morreu Que Falou Do Livro Do Céu Que Não É Possível Que A Pessoa Leia Causou Um Dano Enorme A Esses Escritos Esse Comentário Que Ele Fez Então Então É Estar Sempre Vazio E Aberto O Ser Para Deus O Dar Atenção Dar Ouvidos A Ele A Corresponder É Isso Filho Da Divina Vontade Já Que Tantos Outros Não Ouvem E Que Tem Até Um Convívio Mais Íntimo Com Ele Pessoas De Missa Diária E tudo Mais Não Ouvem Que Esses Pobres Simples E Humildes Estejam De Orei Em pé Como diz Aqui Atentos Ao que Ele Diz E Não Só Estar Atento Mas Já Como Diz De Prontidão A Realizar O que Ele Há De Pedir Como Os Anjos Que Deus Fale Prontamente E Eles O Obedecem Que Também Nós Possamos Dar Essa Primazia A Divina Vontade Que Crie Em Nós Jesus Na Sua Palavra Criativa Crie Em Nós Essa Prontidão Essa Resignação Essa Está Disponível Atento A Ele A Afim De Que A Divina Vontade Nos Traga Água E Prontamente Correspondamos Acreditando Facilmente Firmemente Nitidamente Na Palavra De Deus Na Palavra Divina Jesus Somente Escolheu Pessoas Muito Ignorantes Para Segui-lo Quando Esteve Na Terra Por Causa Da Humildade Comente Sobre Isso Assim Foi O que Ele Encontrou Ele Chamou Outros Chamou Os Seus Como Foi Dito Lá No Começo Veio Para Os Que Era Seu Mas Os Seus Não O Acolher Não Receberam Assim Da Mesma Forma Paulo Quando Saiu Para Anunciar O Evangelho Foi Mas Não Foi Acolhido Ele De Igual Forma Foi Aos Gentios Aos De Fora Jesus Mesmo Era Imensamente Criticado Esse Não É O Filho De José Maria Cresceu Aqui Por Nós Cresceu Nós Sabemos Comemos Juntos Dormemos Juntos Então É Muito Complicado Muito Duro O Coração Humano É O Ignorante O Pobre O Simples É O Que Já Não Tem Nada É Que Vai Acreditar É O Que Vai Se Apoiar Nessas Verdades Que Até Como Foi Dito Da Da Nossa Irmã Maria Esqueci O Sobrenome Dela Mas É O Que Dizemos Essa Semana Ela Já É De Idade Mora Com A Irmã A Divina Vontade Chegou Na Vida Dela Agora Ela Vai Jogar Fora Ela Vai Desprezar Ela Não Vai Dar Atenção Ela Reconheceu Que Isso É O Chamado Para Ela Viver Até Os Últimos Dias De Sua Vida E E Também Por Toda Eternidade Então Vamos Fazer Desses Escritos Dessa Verdade Uma Vida Para Nós E Aqui Não Só Ela Mas Aqui Colocando Todos Nós Juntos Uma Vez Reconhecendo A Grandeza Desses Escritos Tornar A Vida Nossa Tais Escritos Tais Verdades E Nada Mais É Importante Nada Mais Tem A Prioridade Nem Nós Mesmos Até Pelo Contrário Esse Eu Precisa Desaparecer Para Que Ele Cresça Para Que O Reino Se Expanda Para Que Esse Reino Transborde Afora Jesus Eu Confio Em Vós Em Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fia De Deus Abençoe A Todos